Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Karine e esse é o canal Na Trilha com Karine. Se você é novo aqui e ainda não me conhece, eu sou uma amante da vida outdoor, prática de esportes ao ar livre, em contato com a natureza, e cada vez é uma aventura diferente. Eu sou montanhista, cicloviajante. A última aventura foi pelo Nordeste, passei cinco meses viajando de bicicleta e agora vai começar uma aventura nova. Já estou aqui em São Lourenço, no sul de Minas Gerais, na minha cidade, e já estou aguardando um amigo que vai estar comigo nessa. Talvez se apresente para as pessoas. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Joab Marques, sou um cicloviajante, ultraciclista, e é isso, a gente vai aí fazer uma viagem, coisa que eu adoro fazer, ir para a estrada, Karine também curte. O único problema é que nós dois somos muito atrasados, muito enrolados, mais antes, tarde do que nunca, vamos chegar no nosso objetivo, não sei quando, mas a gente vai chegar. É isso, gente, eu estou quase pronta, ele não, né, como ele disse. Mas se eu demorar um minutinho, eu estou pronta, um minutinho. Daqui a pouquinho a gente está saindo só com 5 horas de atraso, né, coisa boba. E é isso. Partiu! Nosso primeiro destino e objetivo é chegar à cidade de Paraty, passando por trechos da Estrada Real, a maior rota turística do nosso país. Paramos aqui, gente, primeira paradinha em São Sebastião do Rio Verde, andamos 20 quilômetros, eu já estou cansada, e comendo docinho de abóbora, e estava chovendo um pouquinho, e agora está trovoando, eu acho que vai cair um pé d'água. 20 quilômetros, aconteceu tanta coisa, nossa! Só foram 20% aqui no pedal, não, 10%. 10%! E minha mochila ali também estourou o zíper. Então é isso, perrengues e histórias. Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Aonde a gente não imagina que vai ter só tem tem Olha lá, você viu? De nada ali O que será que ele fica pensando, né? Mas eles estão bem curiosos, né? Estão Estão olhando com um olhão De curioso mesmo, né? É, olha Tem uma carinha tão engraçada, né? Tentar de dar risada Que que é esses alienígenas? Esses aí são dois Muitas vezes nem essas olhas passando aqui Nossa, meu celular está difícil? Muito, não Eu queria tirar uma foto aqui Olha aí, a galera está achando Vamos fazer estrada real Vai ser só pedal Que boa Ainda está empurrando aqui, velho Nós passamos dentro de um rio E agora a subida mais Sabão É, o Morro do Sabão Versão Caminho da Fer É isso, tem que empurrar também, gente Olha que situação Não dá nem para andar aqui Tem que virar pedalar Olha o pezinho, olha o pezinho E aí E aí E aí E aí E aí Pitanga de Minas Gerais A melhor coisa é encontrar frutas maduras pelo caminho Depois daquele longo trecho da estrada real onde enfrentamos todo aquele barro chegamos ao centro da cidade de Itamonte fizemos uma pequena pausa para lanche e logo seguimos sentindo a cidade de Itandu pelo asfalto já no escuro da noite vai cair uma tempestade bom gente, estamos aqui já em passar 4 pegamos uma chuva depois com... relampejando ou relampeando? as duas coisas boa... correto... e a gente achou que ia cair aquele pé d'água que a gente ia ter que dar uma paradinha para jantar mas está incrível o clima 21 graus em passar 4 isso é raro 9 e meia da noite 9 e meia da noite já meu deus do céu enfim... está incrível para pedalar agora não choveu, está dando tudo certo depois de uns perrenguinhos básicos eu acho que a gente apagou os perrengues do dia hoje né? amém né? tomara que não tenha não, é bom os perrengues é bom, acho que a gente tirou de letra, acho que é importante foi divertido o pedalar na chuva, eu gostei na chuva, no rio, no barro, no pasto a parte do barro que a gente não pedalou não foi tão legal assim a gente não pedalou né? a gente andou é... mas enfim, está tudo certo até aqui e qual que é o plano? onde a gente vai fazer o rango? é... depois que a gente subir a serra entre passar 4 e cruzeiro, certo? é, daqui uns 10, 12 km vamos jantar, não era bom ainda, umas 10 e pouco da noite exato desde pouco, será? 11 horas vamos ver como... vamos jantar uma hora vamos ver como que vai ser essa subida aí tempestade já, estávamos pensando em parar lá em Tarangu para jantar, mas o tempo abriu, 21 graus está subindo e é isso, daqui a pouco vamos lá parar depois vamos lá de janta, no meio penal vamos cozinhar, com fogo e tudo boba, vai ter rango vai ter rango, hein? o que vai ser o rango? você pode só dar um... do nada aqui no topo da montanha, ali é o restaurante e a gente descolou esse canto aqui e aí mestre, o que? fala para nós fazendo arte aqui qual que é o cardápio da noite? meu prato preferido a minha lanterna para ver pode continuar com a cela? é, arroz com lentilha olha aqui que maravilha, olha alumeia para nós olha que delícia o cheiro já está ficando bom jantinhas aí sim sensacionárias e tem mais um, tem um plus ali, né? tem mais coisa para pôr, não tem não? o que? ah, gente, eu sou viciada em sementes tem semente de abóbora e semente de girassol e mais um franguinho ah, o frango que a gente ganhou tinha esquecido dele a gente ganhou um frango ali da moça que deu o óleo para a gente também o óleo está ali, olha só faltou a farofa, gente vamos lá é, verdade vou pedir ali no restaurante fechou galera, só para falar eu já pedalei o Brasil inteiro mas eu nunca durante um pedal parado feito comida a Karine mandou muito bem aliás, obrigado e eu vou lavar a louça mas está sendo uma experiência incrível eu estou adorando e está maravilhoso sensacional parabéns mestre chefa master, master chefa e tudo que a gente precisa carboidrato, proteína exato mandou aqui a filmagem já dá para ver? temos um franguinho que a gente ganhou várias sementes arroz e lentilha tá? maravilhoso e o guaranazinho mantiqueira ali no fundo ela mantiqueira e a água foi feita com água ela mantiqueira o arroz depois do alto da serra na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo iniciamos a descida para a cidade de Cruzeiro seguimos pela estrada real por esse lugar conhecido como Garganta do Embaú esse foi um dos trechos mais desafiadores de toda a viagem já passavam das duas da manhã e levamos a madrugada inteira para concluir essa parte do percurso além do desgaste físico e emocional que um nível de dificuldades desse causa enfrentamos o frio chuva neblina sem conseguir enxergar muito bem onde estávamos pisando em um terreno totalmente irregular íngreme com diversas valas buracos pedras soltas e um barro que era quase impossível parar em pé após mais de 18 horas na estrada fizemos nossa primeira parada mais longa onde tivemos uma alimentação mais reforçada e um pequeno cochilo para aguentar o próximo dia gente para pedalar nesse sol nesse calor só assim ó tem que carcar protetor mesmo se não envelhece 10 anos em um dia gente vocês viram aí o perrengue que foi essa madrugada né então a gente deu uma parada aqui em Cachoeira Paulista para poder comer e se recuperar um pouco eu fiquei com muito sono de manhã então a gente deu uma parada e eu dei uma uma cochiladinha numa quadra que tinha aqui próximo então agora a gente vai seguir com a esperança de chegar em Paraty hoje vai ter uma subida braba aí que todo mundo fala e tá um sol para cada um mas bora lá ver o que acontece cheguei em Guaratinguetá gente e viemos aqui na rodoviária para comer alguma coisa que o preço é melhor né e aproveitei para deitar no chãozinho gelado tá muito calor muito calor e agora que começa a brincadeira começa a parte que muitas pessoas dizem que é mais difícil em relação a morro subida né então recarregar um pouco de energia aqui já almocei vou deitada aqui no chão é isso aí ó, Rio de Janeiro ai vamos chegar em tá chegando tá chegando tá chegando tá chegando falta só 100 gente tô subindo aqui né pra Cunha só bastante depois desce até Paraty com certeza que vamos chegar em Paraty hoje não nós não chegamos em Paraty naquele dia o maior perrengue de todos ainda estava por vir no próximo vídeo você vai poder acompanhar o que rolou e que rumo nossa viagem tomou espero que tenham gostado desse vídeo um beijo e até o próximo e até o próximo vídeo vamo a próxima e aí Obrigado.